Capítulo 4 Emily. Meus olhos se abriram, embora a cabeça estivesse latejando, tinha plena consciência do que havia acontecido. Laura dormia em uma pequena cama ao meu lado, enquanto o barulho dos monitores me estressava. Laura, você podia mandar desligar essa coisa? Ela abriu os olhos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Emily, me diz qualquer coisa, me diz qualquer coisa para eu saber que você está bem mesmo e que se lembra das coisas. Ela se aproximou da cama, tentando me abraçar. Eu não sei se você está falando sério ou sequer detalhes de algo, mas na hora do acidente uma verdadeira obra divina me ajudou, além da beleza física pois aquela criatura com um terno me derreteu todinha por dentro, tinha uma voz tão calma, me deu tanto apoio, me fez sentir segura quando eu achava que me encontraria com Jesus naquele dia mesmo. Para mostrar a ela que eu estava bem, resolvi fazer uso da descontração, falar de forma irônica apesar do homem que me ajudou ter marcado minha vida em várias proporções, não estava focada em sua aparência física. O acidente foi há uma semana Emily, e eu sei quem foi o homem que te ajudou. O irmão do Giovanni, o morcego do deserto, acho que foi isso que você disse. Meu pai da misericórdia. É gafanhoto do deserto Laura, se você quer imitar os meus passos deve saber dar apelidos direito, minha dor de cabeça aumentou com uma breve possibilidade que se passou em minha mente, e se fosse confirmada os dias de Laura na terra estariam contados. Se você contou alguma coisa para ele eu vou te matar, sua ridícula. Não, eu não falei nada. Emily, o médico disse que se você acordasse do coma, ficaria em estado vegetativo para o resto da vida, Deus te curou mesmo ou você está sentindo alguma coisa ruim. Traga aquele projeto de rei Saúl aqui que eu vou mostrar se eu vou ficar em estado vegetativo ou não. Você nos deu um belo susto mocinha, nem imagina o que aconteceu enquanto você estava nessa cama. Giovanni se aproximou enquanto Laura foi chamar o médico. Só falta você me dizer que depois do acidente a Laura se converteu. Comecei a rir, procurando algum ar de riso em seu rosto. Ah não Giovanni, é sério? É sério? Tampei minha boca para não berrar com aquelas palavras, eu simplesmente estava surtando de tanta alegria. Para ter certeza de que a senhora está bem eu vou lhe fazer algumas perguntas, responda sinceramente. Seu nome completo? O médico deu início ao interrogatório. Emily Freitas. Estado civil? Solteira. Idade? Completei 40 anos no mês passado doutor, dia 15, meu bolo foi de coco com brigadeiro e eu ainda fiquei chateada porque minha amiga não me avisou que a festa era surpresa e eu fui para minha festa igual uma mendiga. E para confirmar que eu estou ótima para a glória de Deus e para sua insatisfação só pelo seu olhar e também para a insatisfação do inimigo, vou dizer para o senhor agora as pessoas que eu estou devendo. Eu estou devendo a Casas Baia porque comprei uma máquina de lavar e ainda não paguei no ano passado, o SPC, o Serasa e ainda estou devendo o Banco do Brasil porque fiz empréstimo para comprar um celular novo e me assaltaram, meu celular ainda está quebrado, fazendo as coisas sozinho como se estivesse possuído e eu não consegui comprar nada. Ai senhor! Laura declarou rindo na companhia de Giovanni, enquanto o médico me olhava como se fosse um alienígena. A senhora vai ficar em observação por mais um dia, depois vai poder ir para casa, seu Deus lhe curou mesmo porque eu nunca vi algo assim, e me desculpe pela maneira rude que eu usei para tratar a senhora. Ah, não se preocupe não doutor, acontece sempre. Mas eu só vou perdoar o senhor se o senhor me disser que eu vou sair daqui hoje e poder voltar para casa pleníssima. Eu não posso, infelizmente faz parte do regulamento do hospital com licença. Sua tentativa de segurar o riso era evidente. Eu salvei o contato do meu irmão no seu celular, você quando melhorar avisa para ele como está, ele não quer admitir mas ficou preocupado com você, sempre me pergunta por você então fale com ele depois que estiver melhor. Giovanni me entregou meu telefone. Ai Laura, tudo que eu queria era comer alguma coisa doce, por favor, traz para mim. Supliquei, olhando meu trincadinho, meu companheiro de 5 anos que já está pedindo a régua há muito tempo. Não tem como Emily, o médico não vai autorizar mas eu prometo que amanhã vou fazer alguma coisa doce para você em casa. Fazer o que né? Me dei por vencida. Essa é a Emily que eu conheço. Laura, hoje à noite vai ter culto na minha igreja, depois se você quiser nós podemos tomar um lanche, o que você acha? Pode ser, vamos hoje à noite e depois eu volto para dormir aqui com você. Negativo, você vai para a igreja com o italianinho, vai lanchar com ele o que você quiser comer e vai para casa dormir e se possível traga esse lanche para mim amanhã também. Os dois riram. Italianinho, que coisa mais fofa, Giovanni disse sorrindo. Comecei a indagar-me a respeito de que seria errado chipar minha amiga com o patrão? Uma de nós precisava sair da unção da baleia encalhada certo? Melhor que fosse ela. Os dois se retiraram do quarto, resolvi bancar a adolescente e stalkear o italiano cheio de beleza. Ele era misterioso e cheio de segredos, meu fascínio por livros desde muito nova me fazia gostar desse tipo de gente. Os olhos claros eram sem vida, a dor estampada na cara. O olhar perdido e triste de André me traz as lembranças de um passado doloroso e distante. Eu não pude fazer nada para evitar a tragédia que culminou em toda a minha solidão. André me lembra ele. O olhar vazio, a súplica refletida no semblante por socorro. O celular já tinha criado vida própria, e durante a análise da foto de perfil do WhatsApp da criatura, ativou uma chamada sozinho. A ligação ainda não havia sido aceita, eu tinha tempo para desligar se o celular não tivesse feito o favor de travar. Ah não, desliga, desliga, desliga. Supliquei batendo no telefone. André. O estresse diário com o trabalho era minha única distração e tudo que eu não precisava era da companhia do meu pai. Se não fosse a maldita bebida você me encheria de orgulho, fiquei sabendo da expansão que você planeja fazer na empresa. Temos dinheiro até a vigésima geração da família por sua causa, isso deveria te fazer ser grato a mim por tudo que eu fiz por você. Tirei os olhos do computador, encarando o idoso ao meu lado. Se você não tivesse feito o que fez comigo, matado a minha família, eu poderia estar sem beber hoje, nós poderíamos ter conversado e resolvido tudo, mas não, tudo tem que ser do seu maldito jeito. Agora as coisas funcionam assim Giuseppe, eu estou totalmente alienado à sua vontade, fazendo exatamente o que você queria que eu fizesse, mas a minha forma de lidar com a porcaria de pai que eu tenho é essa e você vai olhar para mim todos os dias sabendo que foi você que fez isso. Eu não matei a sua família André, você não tem provas disso e não pode me acusar. Repete isso para você mesmo, porque para mim não cola mais, agora me dá licença que eu preciso terminar isso aqui e a sua presença está me atrapalhando. Houve um tempo em que você me respeitava, na sua infância, ele faz drama. Houve um tempo em que eu te via como o meu herói Giuseppe, o meu espelho, minha principal fonte de orgulho mas o herói virou vilão, depois de se render meu pai se retira. O cérebro trabalhava de forma frenética tentando processar as informações do projeto para a expansão da nova filial no Líbano e a discussão que havia acabado de ter com meu pai. Infelizmente o lado emocional exigiu muito mais de mim, obrigando-me a fechar o notebook. Meus traumas me levaram de encontro a uma lembrança do passado, especificamente a um quarto de hospital onde uma linda princesinha de olhos claros como os meus dormia. Não é por nada não, mas eu acho ela linda igual a vovó dela, minha mãe comentou. Eu não sei nem como agradecer o apoio que a senhora está me dando, eu morro de medo, parece que ela vai quebrar se eu pegar ela. Sem contar com o leite, se não fosse a senhora eu teria que comprar. Imagine meu amor, você precisa mais de mim do que nunca agora, você sofreu duas percas e uma delas é irreparável. Eu estou sofrendo muito pelo Pedro, só imagino como fica seu coração de pai pois se perdesse um de vocês acho que morreria também. E outra coisa, além de eu amar cuidar dessa princesinha o seu irmão quase não come, meus seios ficam empedrados direto e se não fosse a ajuda dela eu estaria sentindo muito mais dores do que sinto. Você precisa ver o quartinho lindo que eu preparei para ela lá em casa. Minha mãe se atropelava muito na hora de falar, o português era uma língua nova e demasiadamente difícil, por isso optei por conversarmos no nosso idioma. É muito fofo da sua parte mãezinha, mas eu sinceramente não sei se é uma boa ideia eu ir morar com vocês. Meu amor você não vai conseguir cuidar da nossa Carolzinha sozinho, ela é recém-nascida e ainda tem esses problemas pulmonares, você vai precisar de mim e eu não quero que a minha neta cresça longe de mim e nem do tio dela. Deu para ver seus olhos marejarem um pouco, não tinha como resistir àquela súplica silenciosa para que eu ficasse ao seu lado. Me aproximei do pequeno berço, pegando minha filha e sentindo meu mundo vir abaixo com uma constatação. Mãe, ela está fria, não é o ar condicionado porque ela está coberta com a mantinha. Dio mio! exclamou em italiano, indo chamar a enfermeira. Não filha, não faz isso comigo por favor. Abre o olhinho, olha para mim. Eu me recusava a aceitar, embora soubesse que não tinha mais jeito, nós dois estávamos mortos, ela levou um pedaço meu, a última parte minha que restou. O toque do celular me trouxe de volta à realidade, seja lá quem fosse, essa pessoa havia acabado de salvar minha vida pois eu estava prestes a fazer uma loucura. Meu Deus, mas você já está assim? O médico disse que você. Foi impossível concluir a frase, o choque não me deixou. Ah meu amigo, tá para nascer o ser humano que vai determinar o fim da minha vida sem a permissão de Deus. E outra coisa, vaso ruim não quebra e eu sou aqueles vasos ruins fabricados pela Nokia e aquele celular antigo que não quebrava por nada. Um sorriso ameaçou escapar dos meus lábios, uma pessoa daquela forma não tinha como existir. Fiquei um pouco apreensivo, você estava tão mal, me desculpa pelo choque. Imagine, eu entendo, nem precisa pedir desculpas. Queria te agradecer por todo o apoio que me deu, suas palavras e sua presença ali foram muito importantes para mim, jurava que morreria sozinha no meio daquela montanha de pessoas desconhecidas. Eu não fiz nada, não precisa agradecer, professora. Se precisar de mim é só me ligar italiano, eu chamo seu irmão de italianinho então resolvi te apelidar assim, não liga, eu sou maluca. O que ela tinha de tão especial que me fazia me sentir tão leve? Já que você gosta tanto de apelidar os outros vou te chamar de projetinho de gente, afinal de contas combina muito com você. Ela mordeu o lábio inferior antes de abrir um sorriso genuíno. Tá bom italiano, desde que você não me chame de pinscher, meus amigos fazem isso. Você tem cara de ser bem bravinha mesmo, mas acho que pela expressãozinha de sapeca combina mais com uma leoa pequena do que com um pinscher. Infelizmente agora vou precisar ir italiano, o Alfredo está descarregando. Não aguentei, comecei a rir. Você deu o nome para o celular? Eu tive que dar um nome para ele, ele já criou vida própria, liga para as pessoas e manda áudios aleatórios meus para contatos errados também. O mínimo que o coitado merecia era um nome, precisa ter uma identidade, todos nós precisamos. Celular de pobre, você nunca entenderia. Tchau italiano até logo. Tchau professora Leoazinha. Eu não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas foi incrível, a melhor sensação que eu tive durante anos, uma conversa leve, sem julgamentos ou críticas. Tchau.